A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, vou contar um pouco, hoje o vídeo vai ser do meu testemunho, né, de coisas que me aconteceram quando eu era criança e que eu nunca imaginava que Deus tinha uma obra na minha vida, nem passava pela minha cabeça, irmãos, que Deus tinha uma promessa comigo, que Deus realmente me prometeu algo. E o que que me aconteceu? Com nove anos de idade eu tinha um sonho, a qual um anjo segurava nas minhas mãos, me levava pra trás de casa e me mostrava três sepulturas. E essas três sepulturas eram a minha mãe, meu pai e a minha avó. Quando eu acordei na madrugada, minha mãe tava chorando muito e eu perguntei pra ela, mãe, o que que aconteceu? Ela falou assim, a minha mãe morreu. Aí eu já vim, né, lembrei do que o anjo me mostrou. E ali começou o meu processo, o agir de Deus, a permissão de Deus na minha vida, porque meus parentes, minha mãe não era crente, ninguém era crente, só eu. Então o que aconteceu? O inimigo, né, começou a usar, usar as pessoas dentro da minha casa. Minha mãe pegou um brinco, colocou na minha orelha e naquela época, irmão, o evangelho era muito rígido e muito rígido mesmo. Aí o que que eu fiz? Ah, não sou mais crente. Colocou o brinco na minha orelha, eu não sou mais crente. E ali começou o temor, né, fiquei com o temor, falei não. Mas o pastor da minha igreja já me levava pra cantar, eles tinham aquele carinho por mim. Eu via cada coisa linda, irmãos, cada experiência linda que Deus me dava. Mas, infelizmente, eu não aguentei a prova e começou o processo. Com 12 anos mataram o meu pai, brutalmente assassinado, foi uma coisa horrível. Com 14 anos mataram a minha mãe. Aí o que que aconteceu? A minha parentela vendeu tudo da minha mãe, me deixou eu e meus irmãos sem nada, a gente ficou morando na rua. E depois, aí foi o processo. Fui pro Rio de Janeiro, fui abusada com 15 anos de idade, algo terrível, um traficante, né, me abusou, ficou, forçou ficar comigo. E ali, depois, com o tempo, eu fugi, né, do Rio, do local onde ele tava, pra poder sobreviver com medo dele. Aí eu vim pro estado de Alagoas e eu fiquei na casa de uma parentela minha também, que não era coisa boa. Irmãos, eu tinha que sair pra arrumar dinheiro, porque, pra me sobreviver. Mas aí, com 17 pra 18 anos, tô falando rápido, resumindo, pra o vídeo não ficar muito longo. Com 17 pra 18 anos, eu voltei pra Jesus, porque eu sempre tive sede de Deus, eu sempre levei a palavra de Deus a sério. E eu tinha algo dentro de mim que gritava pra me voltar pra Jesus. Aí eu voltei pra Jesus, foi esse período que eu desci as águas do batismo. E eu falei, eu não posso mais ficar nessa casa. Como diz em Gênesis, capítulo 12, a qual o Senhor chama Abraão e sai do meio da tua parentela. E Deus ali preparou, peguei uma mochila, coloquei banana, biscoito, peguei minhas roupas, saí 5 horas da manhã. Porque naquele lugar, a minha parentela queria que eu fizesse coisas que eu não queria mais fazer, porque eu estava na presença de Deus. E eu sabia que, eu estava com Jesus ali, eu não podia, eles não me queriam mais lá, porque eu estava servindo a Deus. Não, não podia, não tinha mais lucro pra eles. Lembra aquela jovem que era de vinha e quando o Paulo expulsa aquele demônio de adivinhação, aquela jovem já não passa a ter mais lucro pra aquelas pessoas. Aí dá aquela problemada toda, né? Então assim era eu, não servia mais pra dar lucro pra eles. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar em oração, pedi a Deus e peguei minhas coisas. Eu fui pra beira da BR-101, né? Onde dava pra poder pegar a carreta pra ir embora, pra vir pro Rio novamente. Só que se eu voltasse pro Rio, quando eu vou, eu falei assim, eu vou pro Rio. Estou sentindo que o Senhor está mandando eu embora. Então eu vou embora, Senhor. Tem que ter certeza se realmente é a voz de Deus. Mas, e o homem lá no Rio de Janeiro, como vai ser? Ele vai tirar a minha vida. Tudo bem. Segui a voz de Deus, peguei minhas coisas, botei na mochila e fiquei na BR-101 esperando. Uma carona pra vir pro Rio de Janeiro. E quando essa carona apareceu, eu fiquei meio com medo. Eu falei, Deus, esse homem vai abusar de mim. O rapaz não abusou de mim, porque foi tudo preparado por Deus. Entenda bem. As coisas preparadas por Deus é completamente diferente. E ali, aquele rapaz me trouxe pro Rio de Janeiro, não abusou de mim, pagou minha comida. Ainda me dava chocolate. Tudo do bom, tá? Eu comia nos melhores restaurantes, porque ele falava... Eu falei, moça, eu não tenho dinheiro pra pagar. Ele falou, não se preocupa, eu vou pagar tudo pra você. E ali, Deus foi trabalhando. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Tô correndo, tá, irmão? Cheguei no Rio de Janeiro. A pessoa, o homem que procurava tirar minha vida, foi assassinado. Eu não sabia. Eu vim mesmo pela fé. Falei, Deus, eu vou. Mas eu vou confiante no que tu tá falando comigo. Eu fui confiante no Senhor. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Ele é barraçura e quebra inácea. E quando eu cheguei no estado do Rio de Janeiro, ali também, depois de um período, não aguentei a prova. Me desviei novamente. Então, uma coisa eu quero dizer. Porque as pessoas têm mania de dizer assim, é frescura. Fulano foi pra igreja, não firma. É frescura. Não é frescura, irmão. É uma peleja mesmo. Porque a gente tem sede de Deus. Mas devido as lutas, devido coisas. Pessoas que não têm paciência, né? Não têm, como diz 1 Coríntios, capítulo 12, que me falha a memória. Ou é o 13. Fruto do amor, né? O amor é benigno. E ali, as pessoas não têm mais isso. É muito difícil. Você vê hoje em dia as pessoas com paciência, uma com as outras. E ali, Deus, pra glória de Deus, eu desviei novamente, irmãos. Eu desviei do Evangelho. Não aguentei a prova. Tô correndo aqui. Não aguentei a prova. Me envolvi com outro traficante. Tive dois filhos com esse homem. E começou o processo. Começou o processo. E Deus falando comigo. Porque quando Deus tem uma promessa, meus irmãos, é difícil, viu? E ali, envolvi com ele. Tive dois filhos com esse homem. Deus usou uma irmã pra mim. Pontou o dedo e falou que tinha algo comigo, que ia permitir algo na minha vida. Não demorou muito, irmãos. Acho que demorou mais ou menos um ano. Não me lembro bem. Esse próprio, que era meu esposo, né? Ele tirou a sua vida. Ele mesmo pegou a arma e tirou a vida dele. E ali eu falei, meu Deus do céu. Não queria voltar pra Jesus de jeito nenhum. Porque eu amava demais esse homem. Era Deus nos céus e esse homem na terra. Aí eu fiquei muito triste, né? Meu primeiro companheiro. Mas ali, Deus começou a trabalhar comigo. Louvado seja Deus. Começou a agir na minha vida. E Deus usou novamente outro profeta pra mim. Veio uma irmã e apontou o dedo pra mim e disse, ó, Deus permitiu com que ele descesse a sepultura. Mas a tua sepultura também está aberta. Se tu não voltar pra presença, tu vai descer ao pó. E eu não quis ouvir, irmão. Não quis mesmo. Bati de frente com Deus, irmão. Bati de frente. Fiz igual a Jacó. Não. É, lutei. Lutei com Deus. Lutei com Deus. Falei, não vou voltar. Não adianta a crente vir pregar pra mim, não. Porque esses crentes não têm amor. Eu falava assim mesmo. Não adianta. E batia de frente. Tinha pavor e corria de crente. Mas um belo dia, quem me pregou pra mim? Tô dentro da minha casa. Tomei uma casinha que eu tinha. E o que aconteceu? O Espírito do Senhor foi ao meu encontro. O próprio Deus foi me resgatar das garras de Satanás. E quando ele chegou dentro da minha casa, eu estava dentro do meu sofá. Minha alma saiu do meu corpo. Tô fechando pra poder... Irmãos, eu vou... Já tá em oito. Louvado seja Deus. E ali o Espírito do Senhor me tirou do corpo. E falou comigo. Eu falei pro Senhor. Me dá mais uma oportunidade. Se tu me der mais uma oportunidade, eu vou voltar pra igreja e nunca mais vou sair. Tudo bem. Irmãos, voltei pra Jesus. Peguei toda a roupa mundana. Shortinho curto. Ah, você que não acredita, o próprio Deus tocou em mim. Vestido coladinho. Joguei tudo fora. E, irmão, não demorou muito. A prefeitura veio e derrubou a minha casa. Você tem noção? A prefeitura veio e derrubou a minha casa. Quando a prefeitura derrubou a minha casa, eu fiquei sem casa, irmãos. E o que aconteceu? Eu guardei as minhas coisas numa casa. Vou fechar até num certo ponto. Depois eu gravo os irmãos que querem ouvir o restante do meu testemunho. Fala, missionária, grava o restante, que a gente quer saber o restante. E o que aconteceu? Eu guardei minhas coisas numa casa, fora da comunidade. E a prefeitura só me deu 5.600 na época. E eu fiquei desesperada com esses 5.600. Fui pra casa da minha tia e lá. Ela falava, Marta, acabou isso. Eu ia, pegava, dava o dinheiro a ela. Marta, acabou aquilo. Eu ia lá, dava o dinheiro a ela. Ia comprar uma casa, um barraco na comunidade. Chegava lá, as pessoas tiravam a praga da casa. Aí, o que acontece? Tô na consagração. Veio uma pessoa correndo e falou assim, Marta, destelharam a tua casa. Eu falei, meu Deus, a casa que tu guardou as tuas coisas. Porque eu tinha uma pessoa de olho na casa. Aí, o Senhor falou pra mim, não bate de frente com essa pessoa. Não discute que era um outro daficante. Não discute que ele queria a casa do proprietário que me emprestou. Aí, eu fiquei sabendo. Eu não bati de frente, chorei. Pensei que as coisas tinham sido destruídas. Não destruiu nada. A chuva não molhou nada. Não destruiu nada. Irmãos, com certeza a chuva não destragou nada meu. Aí, o que aconteceu? A pessoa chegou e falou pra mim, você sabe que o seu Siverino tá vendendo a casa? Eu falei, não. Aí, vai lá. Eu falei, meu Deus, não, não tem dinheiro. O Senhor tocou no meu coração. Põe 500 reais na mão e vai lá, oferece pra ele. Eu peguei 500 reais, irmãos. Cheguei até a pessoa que estava vendendo a casa e disse pra ela assim, pra ele assim, quanto que é a casa? E o Siverino, ele falou, 500 reais. Aí, ele falou assim pra mim, é tanto? Eu falei, nossa, mas eu só tô com 500 reais. Eu, em pensamento, falei nada pra ele. Eu falei, abre a sua mão aí. Ele abriu a mão, coloquei os 500 reais na mão dele. Ele contou o dinheiro, falou, toma aí a chave. Deus me abençoou com a casa no valor de 500 reais. Para a glória de Deus. A casa ficou avaliada a 50 e poucos mil reais. Olha pra aí. Irmãos, isso é pra quem tem fé. Eu vou fechar porque já tá no... Pra não ficar muito grande. Tá bom? Então, você, que Deus tem uma promessa. Deus vai fazer o que ele tem que fazer. E vai te levar naquilo que ele te prometeu. Como ele prometeu a Abraão. Em Gênesis, capítulo 12. Ele nos fez uma promessa. Então, não adianta a pedra, tropeço, qualquer coisa que tiver na tua vida. Deus vai arrancar e vai realizar os sonhos dele na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar seu like, seu comentário. De compartilhar esse vídeo. Tá bom, povo de Deus? Isso é muito importante. Louvado seja Deus. Fazer uma oração pra gente fechar. Amém? Oh, meu Deus. Glória a Deus. Amado Deus. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada pessoa que vai ver esse pequeno testemunho meu. Senhor, edifica as vidas. Joga por terra toda fúria, todo olho grande, toda inveja. Todo impedimento na vida desta pessoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então, creia, irmãos. Porque a experiência é minha. Eu vivi. Tá bom, povo de Deus? Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Isso é muito importante de se inscrever também no canal. E qual é o nosso grito de guerra, igreja? Vem comigo dando glória.